Welcome! Bem-vindos aí, todo mundo aí. Que qualidade ruim, mas mesmo assim estamos aí. Ou a TWA ou a arte dos tratos, só ver. Vamos começar aqui, espera aí. Percebam que tem que fazer assim. Enquanto isso a gente vai ficar aqui vendo essas coisas. Caminha, caminha, opa. Chuva tá, opa, deu um erro aqui. Chuva tá aí pra... Chuva está aí para ajudar a... limpar essa onda de negatividade. Vamos ficar positivos. Vamos ficar todo mundo positivo. Que a vida vale a pena servir vida. Agora, espera aí. Temos aqui mais... Um, dois, três, quatro. Quatro formas sem vida. Enquanto isso... Opa! Opa! Só um minuto. Aí! Cuidado para não perder... Todo o conhecimento que estamos abordando nesse mundo. Tá legal? Só um minuto enquanto a gente termina. Já escutaram o último álbum do Slipknot? Ou as últimas músicas do System of a Down? Já ouviram a última música? Do System of a Down? Do Slipknot? We are not a kind of one. E o Janosudal Humanoids e Protect the Land do System of a Down? Talvez isto seja... Algo... Interessante para se abordar. Fazer análise. Assim como esta pintura que eu estou fazendo agora. Como ela... Aí ela pode... Opa! Ela pode ser muito interessante para ser analisada. Vamos lá! É apenas uma pintura que... Opa! Sombra maldita! Caraca! Está acabando! Espera aí! Dá uma improvisada! Improvisada! Agora... Esse pedaço azul que ainda não usei. Está tremendo! Terremoto! Está vendo algum terremoto? Não está não! É apenas uma análise isso aqui! Vamos aqui! Olha aí! É uma lua! Mas não é uma lua! É apenas uma arte abstrata aqui para vocês! Seja lá quem estiver vendo! Em qualquer dimensão! Ou em qualquer planeta! Pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo! É difícil, cara! Uma mão você conversa aqui! E outra mão você faz a arte abstrata! Vamos lá! Vamos lá! Tudo vai dar certo! A vida é para ser vivida! E você... Aí que não... Não gosta da sua vida! Reclama toda hora! Ah! Minha vida é isso! Minha vida é aquilo! Imagina! As pessoas estão passando fome! Gasolina! Rosto de chão! Óleo! Está tudo caro! E o que a gente faz? A terapia está aí para isso! Mas a sua terapia não vai te ajudar a ficar sem fome! Você tem que lutar pelo seu direito! Lutar por tudo isso aí! E... Enquanto a gente fala sobre politicagem aqui, em politicagem desejada, a gente fica aqui... Desenhando para vocês! Hoje o governo discute as regras do programa para que os consumidores domésticos economizem energia. A intenção é dar um ponto de interrogação para mostrar as questões do inconsciente. que a gente vai fazer aqui. Agora, outra coisa que a gente vai fazer aqui... Agora sim! O bom é passar por cima de alguns. Algumas dessas formas aqui é passar por cima. E o interessante também é colocar algumas palavras. Por exemplo... Onde dá plus? Sujo o dedo! Plus o quê? plays Plus Mamata What What is Why O que é porquê? Mecanismo? O que é porquê? O que é porquê? Você aí que está vendo. O que é um porquê para você? Ah, te abstrata o News Crew aí. Cada um pensa de uma forma. Cada um vai ver de uma forma. Leiam o livro É Uma Guerra de Palavras. Disponível na editora Piseu. Tchabum! Para você, amigo ou amiga. Espera aí que... Ih, caramba, está uma breusada aqui. Espera aí, agora sim. Mas e aí? E essa loucura toda aí que estamos vivendo? O país aí em meio a uma divisão política. Direita e esquerda. De um lado temos nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. que vai ser eleito ano que vem pela população brasileira. E de um lado há, como dizia lá, a direita sanguinolenta, gengibuda, que ainda não entendeu que o Bolsonaro está aí para fazer as cagadas. Enquanto isso, nossa terapia aqui de arte, que está aí para nos mostrar que a gente, cada um é um pouquinho de artista. Que você, que está vendo, pode sim ter essa terapia com você. E não ficar aí guardado, tipo, a sociedade ultimamente, para dar a lei, está muito... E depois dessa fala, podemos fechar a caneta, vamos ver que já praticamente a folha inteira está completa. Um plus, um plus, um plus. Um plus, um plus. Um plus e um plus sem vida. É isso aí. Um plus e um plus sem vida. Isso é o que conversar com vocês e fazer a terapia de arte terapia ajuda. Fazer vocês aí entenderem um pouco do que vocês são. E é isso. O que temos a dizer? Arte terapia é arte terapia. A arte terapia é um plus na sua vida. Beleza? Arte Abistrata News, filha na galera. Arte Abistrata News, filha para a galera aí. Bem-vindos. Opa, já disse mesmo. Agora aqui do lado. Percebe que vai para cima, para baixo. Faz umas loucuras aqui, peraí. Agora vai para baixo e para baixo. Tchabum! Temos duas formas sem vida. Ful HD, opa, Ful HD para todos. Great, não é? Goodbye. Tchau. 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 Tchau.